Oi, hoje eu vim aqui agradecer a você que se inscreveu no meu canal, que deu like, que curtiu, que compartilhou, que apertou aquele sininho para ser avisado a cada vídeo novo que entra. Enfim, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Agora eu quero que você continue me ajudando. Continua curtindo, continua compartilhando, continua espalhando para os seus amigos, para todo mundo. Canal Leda da Nagli YouTube. Vale a pena conferir, com certeza. Valeu!